O que são sistemas de máquinas? Na verdade, um sistema de máquinas da Primeira Revolução não tem chongas que ver com o sistema de máquinas da Segunda, nos seus dois desdobramentos, a grande indústria pesada de insumos e a mecânica nova dos Estados Unidos, e muito menos com o sistema da Terceira Revolução. A questão é, para pretender compatibilizar essa produção em escala com a de pequenos lotes, e, portanto, para fazer uma armação entre um sistema de grande indústria e putting out, você precisa ter um grau de sofisticação tecnológico e, na verdade, um mercado mundial à disposição. Volta a luz. Ninguém se meta a fazer esta porcaria para abastecer os trabalhadores da indústria, impossível. Ou as elites burguesas, impossível. Se fosse para isto, continuaria exatamente como estávamos. Se fosse apenas para baratear os meios de consumo dos trabalhadores, baratear o capital variável, um, ou apenas para baratear o capital constante, como está ainda no velho, não avançaríamos para o novo sistema de máquinas. Porque não é disso que se trata. Trata-se de combinar produção em escala com putting out para o mercado mundial. E, se vocês tenham claro o seguinte, nenhum sistema industrial ganha o mercado mundial sem ter, ademais do apoio do poder econômico, mercantil, do seu estado, por lá, por lá, porque isso sabe assandir, sem ter uma indústria que tem um sistema de máquinas capaz de enfrentar a produção em grande escala para um mercado gigantesco, que vai muito além das possibilidades de consumo da sua própria população. Da população para a qual originariamente começou. Diga. Puting out moderno. Não, não, meu bem, pelo contrário, o Puting out antigo não era o Justin Time moderno, porque a produção de pequenos lotes não só não era uniforme, como o tempo, bom, a palavra Justin Time, como o tempo era variável. Pois esse era o problema da manufatura, ela não conseguia ir para lugar nenhum, porque ela não conseguia nem estandardizar, nem homogenizar o produto, nem produzir a escala. Agora, digo, o Puting out moderno não produz a escala, produz por pequenos lotes. Não, não tem nada de terceirização, meu bem, isso é invenção apatetada, estou falando da indústria, isto é a invenção apatetada desses malucos, desses americanos, que como estão perdendo a guerra nessa brincadeira, dizem que eles são do caceta no terciário e que, na verdade, manufacture doesn't matter. Até que vem o MIT, mais o Zeisma, mais todo mundo diz, olha, engano seu, manufacture matters. Estou falando da manufatura industrial, não estou falando de nenhuma terceirização, nenhuma, onde, aliás, o problema da pequena produção independente continua as usual e onde o problema da produção em escala só se põe nas metrópoles. Quer dizer, na ideia de supermercado, a ideia de banco interligado, isso tudo requer uma civilização metropolitana que não existe na Europa, meus senhores. A Europa não pariu metrópole nenhuma relevante. para o que estamos discutindo hoje. Metrópole é na Ásia, e Deus sabe como é que a metrópole sobrevive na Ásia, nunca ninguém deu bola para lá, não sei porquê, porque são metrópoles, de maneira que quando eles entrarem para valer, vamos ver o que é que dá, mas imagine-se, imagine que tamanho tem Pequim, Pequim há centenas e centenas de anos, que é uma metrópole maior que Paris, que era uma pinóia que não ia para lugar nenhum. Mesmo Londres, que é uma grande metrópole, não tem chongas que ver com nenhuma das metrópoles americanas, tem as metrópoles da América, está claro? Se criam antes da industrialização, se criam com o capital mercantil. Essa que é a verdade. Há uma discussão sobre urbanização e industrialização, enquanto que a urbanização para a Europa é fundamental para a industrialização. No nosso caso, a urbanização é prévia, é prévia. Ela foi orientada ao porto, foi orientada a grande comércio, foi orientada a cortes, a burocracia do Estado, enfim. Fez-se uma metrópole no Rio de Janeiro, muito antes daquela pinóia do Rio de Janeiro ter indústria de nenhuma espécie. Para o tempo da época. E qualquer metrópole brasileira hoje está obrigada a uma terceirização, como qualquer metrópole americana está obrigada a uma terceirização. Aí, pobre ou não, sendo nós pobres e eles ricos, começa a aparecer aquilo que se chama a terceirização à escala. As cadeias de comercialização, os supermercados, essas coisas todas estão aparecendo. Isso é que é a terceirização. Eu estou discutindo a indústria, meu bem. O putting out industrial. Estou discutindo a manufatura. A manufatura, como é que ela reaparece sistematicamente. Como ela não é destruída. Como a ideia de que a forma dominante destrói a manufatura. Ué, a forma dominante na Revolução Inglesa, que foi a grande indústria teste, destruiu a manufatura da lã. Porque trocou. Porque lã e algodão eram produtos concorrentes. Então, destruiu. Não há dúvida nenhuma. Assim mesmo, lá sobrou uma porção de craft shops, etc. Estou dizendo. No entanto, ela destrói e reaparece. E este problema é, do ponto de vista industrial, o mesmo que está no Marx, sobre a questão de que o capital concentra e dispersa. Não tem tal coisa como o grande capital vai acabar com a pequena burguesia. Coisa também de muitos marxistas da Arac e de muitos sociólogos da Arac. A ideia de Arac. O jeito que chega e diz, pronto, está aqui o grande capital, surgiu o capital monopolista. Vai terminar o setor concorrencial, vai terminar a pequena burguesia, vai terminar tudo. E depois olha e não terminou porra nenhuma. Você fala lá o censo, e o número de pequenas empresas continua aumentando fortemente, embora no ciclo elas se lasquem. se lasca, parecem outras. O que pode ser é que não vá de pai para filho. E até, no caso europeu, vai de pai para filho. Vai mais facilmente de pai para filho uma porcaria de um craft shop do que vai a grande indústria, que não vai nem de pai para filho, nem de pai para irmão, vai para a grande sociedade por ações. É claro, isso é que tem que ter claro. O grande capital é forçosamente socializado. E a movida para o capital por ações é isto. Estou invadindo. O pequeno capital não necessariamente está amarrado ao grande. Às vezes está amarrado ao grande, quando o sistema de manufatura é de fornecedores. Fornecedores, por exemplo, fornecedores de partes e peças, corretores, aí tem que ter. Mas se você tem uma indústria mecânica, está claro, que ainda não tem uma indústria que produza peças em quantidade gigantesca, cada vez que você quer uma peça para um moinho que estragou, para uma fábrica que estragou, você tem que encomendar. E vai encomendar a quem? A uma grande indústria? Imagina-se. Vai encomendar a um craftsmão qualquer que lá faz a peça, que lá ajusta a peça, está claro. Então ela não desaparece. A pequena manufatura não desaparece. Embora a forma dominante seja a grande. Estou dizendo, mesmo hoje, a forma dominante é a grande. O fato de que eu tenha um putting out do estilo da Benetton, sim, mas ela é uma grande empresa. O fato de ter nascido pequeno não quer ser uma grande. Ela está operando na escala mundial. Então ela pode fazer a padronização, pode fazer o leasing, o design, aquela porquê toda. Ela pode homogeneizar o produto, que são todos iguais. Você vai de Nova York a Tóquio, do Rio de Janeiro a Paris, e lá está a loja Benetton com os mesmos produtos, o mesmo design, a mesma porcaria, o mesmo algodão, a mesma coisa. Está claro. Isto é uma grande indústria, mas é um putting out. e uma grande indústria do estilo automobilística pode e deve, inclusive por causa que a taxa de juros aí sim que afeta, pode e deve fazer um putting out para trás e para diante. Pode amarrar um sistema de contratação de pequenas empresas. Pois é por isso que o Japão ganhou, porque ele como sempre teve a proteção à pequena e média, e a pequena e média sempre esteve agarrada na grande e não era independente de porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Foi fácil chegar e dizer, tudo bem, eu tenho relações permanentes com vocês, vocês, por favor, de ajustar. Eu dito, quero os lotes assim, a qualidade assado, o tempo é este, tem que entregar, senão está fora. Mas está lá, funcionando o putting out. Hoje. Que é para não achar que essas coisas não reaparecem. A beleza dessa primeira revolução industrial, a beleza, é que tudo o que foi discutido aqui, tudo reaparece. Tudo reaparece. Da acumulação primitiva, a função do capital mercantil, a porra da burguesia, os movimentos endógenos, os movimentos exógenos, o Estado, a regulação do dinheiro, tudo aparece o tempo inteiro. Neste sentido, e o velho sacava isto. É por isso que é um gênio. Por esse sentido, ele nunca disse que ia destruir o pequeno capital. Ele não disse nada disso. Ele disse que o mesmo movimento que faz a concentração do capital, faz a dispersão. São os discípulos dele que começam a disparatar sobre se vai ter monopolista, sobre se o monopolismo vai acabar com a pequena empresa, vai acabar com a pequena burguesia. E ele, às vezes, também tem uns delírios, mas é raro. É raro. Essa é que é verdade. A própria ideia da proletarização da pequena burguesia, é a proletarização da pequena burguesia que é esta que está aqui. Mas surge outra. Isso é que é importante. Então, não tem tal coisa. As tendências à uniformidade, à homogeneização, não existem no capitalismo. Isso é que é importante. Existem, sim, as tendências. A dominância e o dominado. Ao grande e ao pequeno submetido. A revolução ser dada na ponta ou não. Porque, então, pode ser na grande empresa, como depois, mais tarde, pode ser na pequena. O problema é que é a grande churupita. Churupita. Amarra, articula a coisa da pequena. Não é, nesse sentido, pequeno, produtor independente, senão aquele, voltamos, que trabalha, imitando o trabalho doméstico das classes sociosas, que trabalha para as madames. Quer dizer, cliente de boutique é madame. O povo é cliente da grande indústria teste. Não é de boutique. É claro. Cliente de lojinha, de lojinhas especiais de produção de coisas, são as madamas. O povo é cliente de supermercado. Então, isso é que tem que ter, claro, esta inocerabilidade do mercado de massas se constituir, inclusive, a partir do povo pobre. Claro, que quando você tem uma economia de altos salários, como foi a inglesa, no período que precedeu a Revolução Industrial, porque depois foi uma grande confusão, no período que precedeu a Revolução Industrial, vis-à-vis. A Europa, joia, quando você tem uma economia de altos salários nos Estados Unidos, logo na formação, melhora. Mas não é verdade que seja a taxa de salário a que regula a incorporação das massas ao consumo de bens de uso universal. Aliás, porque se a grande indústria ou ela produz para si mesma, caso que ela é indústria, mercado de si mesmo, ou ela produz para as massas, meu bem. Porque se a grande indústria fosse produzida para a classe dominante, coitada da grande indústria, não é verdade? Se o mercado da grande indústria fosse o mercado do consumo dos capitalistas, tramada que estaria a grande indústria. Tramada. Isto é importante. Por isso é que tem generalização da mercadoria. Porque todos, estejam em que condições de trabalho estejam, todos são engolfados alfados pelo mercado da grande indústria. A pequena desaparece? Não. Ela é articulada. O Putin-Galto é um sistema obsoleto? Era um sistema obsoleto numa certa altura, quando ele está sendo enfrentado, porque ele é uma grande manufatura, a um ou outro tipo de coisa que está surgindo. E é destruído temporariamente. Mas reaparece adiante. É isso que vocês têm que ter claro. Além de que a base técnica de um sistema industrial, a base técnica de um sistema industrial é efetivamente o seu sistema de máquinas. É como é que você desenha a coordenação das máquinas. É como é que você faz o layout de uma indústria. É como é que você usa a máquina para a parcialização das tarefas, etc. E amarra por baixo o trabalhador. Aliás, por baixo ou por cima. porque mesmo hoje que ele é altamente inteligente, etc., o que ele está lá é controlando um computador sobre o qual ele sabe rigorosamente nada exceto como operar. Exceto como operar. Então, essas coisas também é o afastamento crescente. Então, é o afastamento crescente. Por isso é que a mecanização é tão aterradora para a classe trabalhadora. Por isso que ela reage tão violentamente contra. Não é porque ela é atrasada, é porque ela já sabe que se rala. que se rala, que vai perdendo o contato, que vai perdendo o controle. Que só em posições de hierarquia, controle, comando, supervisão, é que ela pode subir. Que como um operário daquela máquina, por mais moderna que seja, e quanto mais moderna, pior, ele está literalmente tramado. E tem mais. Enquanto não virou esta indústria sofisticada de hoje, claro, o trabalho estava sendo crescentemente desqualificado. Desqualificado. As próprias qualificações exigidas por certas empresas, de que tem que ter educação formal, etc., eram pouco por conta de poder ler as instruções. mas, na verdade, você pode converter qualquer pau da arara nordestino em um operário de uma automobilística, como pode converter qualquer deserdado da terra, literalmente, deserdado da terra, na revolução industrial, em proleta. Pode até converter criança. Agora, evidente que, se você tem que fazer uma leitura inteligente do sistema de máquinas, aí não pode ser qualquer analfabeto que pode fazê-lo. Mas, essa é que é a ligação. Outra coisa importante, portanto, isso é um dos elementos do caráter desigual e combinado. Mas, a verdade é desigual e combinado no que diz respeito à força do capital, no que diz respeito à base técnica. E tem mais, não há nenhuma rapidez, nenhuma rapidez possível em copiar um sistema de máquinas de um país para o outro. Nenhuma. Nenhuma. E essas coisas são montadas com uma estrutura global. É muito difícil você copiar. Os que copiaram ou adaptaram, fizeram o que hoje se chama engenharia reversa, ou adaptaram e recriaram o sistema, ou se rolaram. Ou se rolaram. Esse, aliás, portanto, é um dos problemas que, de respeito, é uma das grandes coisas que eu acho que o Previus botou o dedo, é que raramente os frutos desse desenvolvimento tecnológico ou a sua técnica é passada para os atrasados. Os atrasados que conseguiram, conseguiram por roubo, cópia, isso é que é verdade, não conseguiram, e por sua inventividade, não conseguem, e porque têm apoiado um sistema de grande indústria. salvo as grandes potências, e as grandes potências terminaram em 1914, não tem mais nenhuma grande potência depois de 1914. Pelo contrário, sumiram várias grandes potências em 1914. Sumiram várias. O concerto europeu tinha muito má potência do que teve em 1914, do que sobrou dali. As grandes potências, as que já têm um sistema industrial que, apesar de tardio, foi construído no espaço-tempo do século XIX, essas, realmente, têm lá a base industrial para correr com as técnicas. As que não foram, fazem uma corrida contra o tempo, quando estão quase chegando no estágio em que os outros estão, há um salto e o cara atrasa. Então, não há a menor possibilidade de nós termos um núcleo endógeno de progresso técnico, isso é que é típico do atraso periférico, em particular, capaz de correr na frente. Outra sobrevivência, do esquema colonial, já disse que é o esquema da divisão internacional do trabalho. E neste, igual que ao colonial, a submissão ao capital usurário e ao patrimonialismo continua. Por que que eu digo submissão ao capital usurário e patrimonialismo? Porque, periodicamente, tem duas coisas típicas daquilo que é descrito para o capital mercantil. que é troca desigual, troca desigual, voltamos, o DMD', o D', o delta D, o aumento do dinheiro, o aumento do capital, vai para o centro, sempre que há uma crise, em particular, isso é certo, e o menos delta' fica com a periferia, ela perde capital. os preços, a mesma coisa, com os preços, a mesma coisa. Qualquer crise cíclica, os preços das matérias-primas são os primeiros que vão ao chão. E como tendência, dada a substituição técnica, permanente, de matérias-primas naturais, por matérias-primas produzidas pela própria indústria, produzidas pela própria indústria, a famosa dotação de recursos naturais, de terra, etc., fica muito para trás. Deixa de ter importância para estarem as vantagens comparativas. Segundo lugar, crise de endividamento periódico. É evidente que a coisa da dívida pública na Inglaterra é um escândalo. Sim, mas é um escândalo que o Banco Central regula para não quebrar os seus produtores. Enquanto que a coisa da dívida externa, no mercado aberto, em que os governos, ou as empresas da periferia se endividam, significa simplesmente que, periodicamente, há uma crise de dívida externa e, evidentemente, neste caso, há uma transferência patrimonial quase sistemática. Então, o patrimonialismo, a submissão ao capital usurário e a coisa do patrimonialismo, quer dizer, usar o patrimônio para ajustar a riqueza e não a produção, são uma característica também que continua aí firmona. não sumiu com esta brilhante revolução. Não sumiu. Aliás, não sumiu nem na Inglaterra, quanto mais no resto do mundo. Isto, evidentemente, significa que é muito difícil para os Estados atrasados adotar uma noção de Estado liberal. patrimonial. Mesmo quando são liberais de boca, há uma sobrevivência do Estado patrimonial. Há uma sobrevivência das relações de poder social não legitimadas pelo mercado político. Ou seja, a ideia de que eu pego uma monarquia constitucionalista, como diz o Lantes, e empinjo para cima de qualquer ditadorzeco da Terceiro Mundo, eu vendo o meu modelo de monarquia constitucional. Eu vendo para quem? Eu vendo o meu modelo de monarquia constitucional para o Império Russo? Eu vendo o meu modelo de monarquia constitucional para o Império Chinês? Para o Império Otomano? Para os brasileiros? Mas está maluco. A malta adota. E, claro, só tem um pequeno detalhe. Ninguém sabe quem é liberal, quem é conservador. Fica aquela confusão toda do século XIX. Quem é liberal? Ninguém sabe. Quem é conservador? Já são todos conservadores. Porque o patrimonialismo do Estado... Mas é claro que tem sempre o patrimonialismo do Estado. Ora, se é boa. Primeiro, porque ele está sempre submetido ao patrimonialismo deles. Deles. Como diria o doutor Brizola, sempre submetido às perdas internacionais. O que é a pura verdade. Pura verdade. Número um. Número dois. Porque ele está sempre submetido a salvar a riqueza das elites oligárquicas cada vez que tomam uma porrada. Ou porque invadiu as forças capitalistas ou porque teve uma crise mundial que as deixa de cócoras. Sempre. É um movimento defensivo. O que eu falei? É um movimento defensivo. Patrimonialismo é um movimento defensivo. Vai muito bem a produção capitalista, o capital como força progressista, o avanço das técnicas, até certo ponto. Depois, vem a crise, pau no lombo, toca. Ajuste patrimonial, batata. domínio do capital usurário. Dinheiro parindo dinheiro. O moloque. Juros. De repente aparece o juro. Passa décadas que ninguém fala de juro. Fala de lucro, salário, distribuição funcional da renda, de repente, puma o juro. E isto não é a primeira vez que acontece, vocês imaginam que é. A briga, a grita contra o capital usurário ou bancário, ou o juro, ou a renda, ou o que vocês quiserem, é uma briga periódica. Periodicamente reaparece essa questão. De novo, isto tudo é para contrapor com esta ideia da acumulação primitiva que é que está. Porque isto é para explicar isto. O problema é que depois isto, isto, a Inglaterra, expande pelo mundo inteiro sob a sua Pax e ela leva não apenas o progresso, a incorporação das massas, que leva, em alguns casos, leva à violência, leva ao patrimonialismo, leva ao capital usurário, leva à corte do inferno e ainda ao moinho satânico. Porque, é claro, que as condições de produção do trabalho, essas sim, que são absolutamente desiguais. você até pode discutir a perequação da taxa de lucro ao nível mundial e discutir a concorrência. Agora, eu desafio que alguém seja capaz de me dizer qual é a taxa de salário de equilíbrio da economia mundial ou qual é as condições de reprodução da força de trabalho da economia mundial ou qual é as condições de reprodução da miséria na economia mundial. A miséria em Du custava 100 dólares, há 30 anos atrás e a nossa 100, 200 e a americana custava mil. Tão miséria quanto outra. Sim, mas as condições de miséria estão dadas pelas condições de vida e aí o capitalismo não é homogenizante. Ele é universalizante na mercadoria, mas ele não é homogenizante das condições de vida, das condições de técnica, das condições do desenvolvimento das forças produtivas. Isto é uma coisa que tem que ficar clara. Eu acho, se aqui alguém achar o contrário, vamos discutir, mas eu acho que isto aqui é tão indiscutível. Às vezes, tu tem um empirismo em cima, esta minha afirmação está, não apenas carregada de teoria, porque eu sendo da periferia, fui formada nesta teoria, graças a Deus, porque às vezes até gosto, ainda bem que não sou só marxista de origem, também sou sepalino que ajuda para cacete, porque assim não há pedal que aguente. como toda a ideia da universalização, quer das forças produtivas, quer das condições de trabalho, quer da, quer da, das condições do Estado, da relação do Estado com a sociedade, quer das condições da técnica, trata-se de uma maluquice. Olha, duas mercadorias têm se universalizado e essas são realmente a marca da hegemonia. O dinheiro e a ideologia. É impressionante o estrago, o estrago que faz a universalização do dinheiro e a da ideologia. É um estrago fantástico, realmente fantástico. E, no entanto, isto é inteiramente o que eu estou dizendo é inteiramente antimaterialista. É, mas é porque eu sustento que neste nível, no nível do, no nível do poder local e nacional, no nível do desenvolvimento das forças produtivas, no nível das condições de vida da classe trabalhadora, o caráter universal não existe, o caráter é particular histórico e o poder local, nacional, as condições da luta de classe em cada sociedade têm determinados avanços e retrocessos. Sem dúvida, a burguesia tende a ser internacional. Não há a menor evidência que o proletariado tenda a ser internacional. Evidência, aliás, que foi testada pela primeira vez com resultados conhecidos na Primeira Guerra Mundial, onde, supostamente, a Primeira Internacional deveria levar os povos a lutar contra a guerra. E os povos foram à guerra pela sua pátria, pela sua nação. Nestas questões, nestas questões, da guerra, das rupturas, do avanço disruptivo do capitalismo, a reação defensiva é, em geral, nacional e a questão da nação achata a questão das classes. E isto é que é, estou até me avançando à minha próxima aula que será sobre isto, mas quero avançar para que fique claro. E para que fique claro, particularmente, como resposta é esta brilhante visão universalista de que nasceu aqui o capitalismo, estes são os seus mecanismos gerais, ele universalizará, ele levará à missão civilizatória. Ele levou à mercadoria, ele universalizou a mercadoria e o dinheiro. Isto é indiscutível. Ele universalizou o conceito de mercado, mercado mundial, todo mundo olha para o mercado mundial. todas as massas mais desprotegidas nas condições que sejam, estão incorporadas ao mercado das mercadorias. Mas o mercado de trabalho é um mercado politizado por excelência. Mas o mercado do dinheiro é um mercado politizado por excelência. Mas o mercado da terra é um mercado politizado por excelência. Esta é a vingança das três mercadorias especiais que foram convertidas durante 400 anos ao caráter geral da mercadoria. A é geral? Perfeito. Só que as condições de existência, resistência, avanço destas mercadorias, trabalho, terra e dinheiro, são particulares, históricas e em todo caso requerem ou um enfrentamento com o Estado Nacional ou uma proteção do dito. E não há internacionalização possível a não ser no mercado mundial que é um espaço de grandes empresas, um espaço de grandes bancos, um espaço no qual as populações do mundo só estão metidas pelo lado da difusão do consumo, pelo lado da difusão do desejo, pelo lado da difusão das aspirações, pelo lado da difusão da ideia. Mas é verdade que a força deste sistema aqui montado é que ele generalizou a ideia de liberdade, ele generalizou a ideia de mercado e ele universalizou a mercadoria. É a força deste sistema. E isto realmente é uma novidade histórica que não terminou e qualquer que avise que vai terminar deve, evidentemente, olhar duas vezes porque não é provável. Não é provável tão cedo. A questão de como se transforma num outro tipo de sociedade, isso é outros 500, nem vamos discutir agora, porque não cabe. Mas seguramente é muito difícil. É muito difícil e é um esforço em todos os casos muito nacional. raros são os esforços internacionalistas de apoio dos povos uns aos outros. Raro. E não é que não os tenha, porque tem, mas em geral foram quebrados ante a guerra, um, ou ante a apropriação pelo capital. Esse movimento ecológico que é uma maravilha, que é finalmente a condenação, está no Lanzmann, tem no Lanzmann uma frase que dá para os ecologistas usarem. quando ele fala sobre a terra, que é da condição humana, que é um horror o que essa porcaria desse mercado vai fazer, você pode usar como consigna. E é hoje uma bela consigna. Pequeno detalhe, é uma confusão medonha, porque não sabemos se são os verdes alemães, se são as empresas canadenses, não sabemos nada, que isso é uma confusão. E há uma reação instintiva de desconfiança, de proteger a sua floresta ou qualquer outra porra pelo estilo. restos feudais, é outra coisa que aparece sempre, restos feudais ou restos do ancião regime, como obstáculos à expansão do capitalismo. Até sempre. De vez em quando lá vem, o resto feudais, o resto do ancião regime, etc. eu volto a insistir que este problema tem que ser examinado naquele contexto que eu propus. Resistência, proteção, soldagem de interesses contraditórios, claro, o Estado que reaparece como árbitro contra a força cega do mercado autorregulado, ou a guerra. Ou a guerra. E não me venham de patologia que eu tenho o horror da palavra. Porque se não é patologia, então só temos duas sociedades não patológicas, a inglesa e a americana. Veja você, tudo mais é patológico para caceta. Já era para desconfiar sobre tudo, estava a visível patologia contemporânea da sociedade americana, que levou o individualismo e a sociabilidade mercantil às últimas consequências, estourou a cabeça do dito indivíduo que ela queria preservar. Você acha que uma sociedade que levou ao grau de violência individual e de autodestruição individual como a sociedade americana em nome da liberdade já era para as pessoas desconfiarem. Pois não, ninguém desconfia nada, diz que é tudo ali numa boa, o que é uma malucação. Então, eu digo, das duas uma, hoje as pessoas acham que teve a Pax Britânica e o Império Britânico, racionalidade, modernidade, liberdade, e teve, os americanos, racionalidade, liberdade e todos os demais, são os cretinos e os patológicos. Bom, aí não vai, aí realmente não vai, porque aí é condenar a patologia o grossíssimo da humanidade, o que é uma brutalidade. Eu, pelo menos, não vejo a minha, a minha ideia de democracia não é francamente nesta direção. Não é francamente nesta direção. Agora, é evidente que há um problema de patologia, mas aí é nos impérios, quer dizer, as grandes potências coloniais da segunda onda colonial do século XIX, claro, o Império Prociano, o Império Russo, o Império Francês, assim, aí é a chamada luta para fora, a luta agressiva, a segunda onda da colonização, recolocando o problema, problema do sistema colonial, recolocando no espaço externo à Europa, a disputa, que tem lugar a muitas guerras, sem dúvida nenhuma. Então, aí reaparece o problema do imperialismo. Mas, é, na verdade, uma luta dentro do espaço europeu e vazada para fora, para fora, com o problema da Pax. Essa questão deu, como se sabe, dado que os Estados Unidos herdaram o espaço europeu, deu, como se sabe, um prolongamento contemporâneo da Pax. Eu, pessoalmente, isso é um assunto para discutir no fim, acho que os Estados Unidos não têm vocação, porque não foram criados na Europa, não têm vocação para se preocupar com os negócios mundiais o tempo todo. Isso, talvez, explique e precisam, realmente, de um inimigo externo, claro. Não tendo um inimigo externo, claro, a malta não se mexe. Ah, ajuda, depois sai, que é a brincadeira de porquê que eles, em 20, não ajudaram a resolver a questão alemã, que era fácil para eles, não teriam dado o bote que deu, porquê que desembarcaram no norte da Europa em vez de ser nos bálcones, como a... Enfim, é o fato de eles terem uma diplomacia, no fundo, é o fato de eles não terem uma aristocracia antiga, entendeu? Encarregada da guerra. Eles não tiveram os senhores da guerra, eles nunca tiveram um exército permanente, sempre foi um exército. Então, eles não têm uma burocracia, não tinham, agora têm, mas não tinham uma burocracia permanente, diplomática e militar, ambas entrosadas, para cuidar dos negócios do mundo, razão pela qual qualquer pequeno Estado europeu, qualquer diplomata europeu de qualquer pequeno Estado, que já foi importante no passado, mas hoje não tem importância nenhuma, é capaz de fazer a crítica mais feroz ao comportamento diplomático militar dos Estados Unidos, em qualquer das guerras. Os franceses não lhe perdoam porque é que eles não ajudaram em Demenfu e terminaram perdendo na guerra do Vietnã, porque se ajudassem ali, tinham ajudado. Os alemães não lhe perdoam porque é que eles não fizeram a paz, depois de 14, ser favorável a eles, não foi, e ralou tudo, etc, etc, etc. É a história de um grande país que não tem a visão da luta para fora, se não muito recentemente. Mas já tem, tanto que tem, que agora diz que a Pax está aí para durar. Finalmente, a última coisa, e insisto, insisto, e nisso acho que o Schumpeter tinha razão, acho que os marxistas que puseram assento nisso tenham razão, e o Prébis também, porque é uma unanimidade, quer dizer, é uma unanimidade, tanto faz o Schumpeteriano, quanto o marxista, quanto o Prébisiano, isto é, sepalinga, dá na mesma. A insistência sobre a coisa disto aqui, do sistema industrial. A força mais progressista, mais arrasadora, mas ao mesmo tempo mais estruturante, aquela que merece levar o nome de destruição criadora, é o progresso técnico. Porque as demais forças, a do mercado, a do patrimônio, a do dinheiro, quando fazem destruição, são arrasadoras. Arrasadoras sempre. Dá para provar que sejam destruições criadoras. Isso aqui é uma ideia falsa, essa é que eu estou querendo vender. A ideia que você vai, destrói o Estado que você tem, e põe lá uma monarquia constitucional, como não? E daí? E daí nada. E daí que você vai lá e destrói a manufatura na Índia, põe lá o progresso, daí nada. Agora, a possibilidade de ter núcleos endógenos de progresso técnico, mesmo que sejam copiados, mesmo que sejam adaptados, porque eles permitem, realmente, aí sim, permitem o cruze, insisto, da base científica, tecnológica, com a indústria, com todos os desdobramentos que isto significa. E com todas as mudanças de mentalidade que isto significa. Então, na verdade, eu ainda acho nisso, é a única coisa em que eu sou chumpeteriano. E na coisa do crédito, que também ele está dizendo uma verdade. Bom, eu acho que fico por aqui, porque dá ideias, mais ideias do que é possível absorver em uma aula, mas eu voltarei sempre, não há dúvida, não há dúvida, eu voltarei. quer ver, eu vou terminar a aula com o que eu li na primeira, para não haver dúvidas. Posso dizer corretamente que foi a Revolução Industrial que mudou a cara do mundo. Mais corretamente ainda, se disser que foi a generalização da mercadoria. Mas posso dizer também corretamente que não foi a primeira Revolução Industrial que mudou a cara do mundo, porque ela era fraca em potência endógena de realimentação, porque ela se espalharia lentamente como de fato o fez na França, na Bélgica, no resto da Europa e aos poucos no mundo, foi o caráter mundial do capitalismo que já vinha do poder mercantil, financeiro e militar da Inglaterra, que forçou primeiro o domínio colonial, depois a divisão internacional do trabalho, impôs a Pax Britânica e depois de Napoleão impôs sobre a Europa o equilíbrio do poder. E esta Pax, este movimento mundial, este sim mudou a cara do mundo. E custou a primeira grande crise das ideias do laissez-faire, a primeira grande crise do capitalismo, a primeira desconfiança mundial de que o sistema não funcionava tão bem, se deve a isto. porque, como os senhores imaginam, não foi a Revolução Russa quem custou essa desconfiança. A Revolução Russa só teve alguma importância para os assuntos mundiais, mundiais, além de que, evidentemente, espalhou por vários grupos de vanguardas, quando ela se tornou uma potência, outra vez, que, aliás, já era desde sempre, outra vez, e dividiu o mundo em dois. Aí sim, mas aí é porque era um novo equilíbrio, o equilíbrio do terror lado a lado e não mais o equilíbrio europeu. Aí é que passa a ter importância. Que importância terá daqui em diante, já veremos. Mas o que eu estou dizendo é que, objetivamente, essa ideia de que há um ciclo mundial de expansão, na qual o espírito vitoriano, a moral vitoriana, toda a moral burguesa, vai avançando, avançando, e, de repente, ele é checado, checado, ali no fim do século XIX, começo do século XX, e é posto em dúvida, dúvida, e começa a discussão sobre a regulação, sobre a proteção social, sobre a social-democracia, sobre a revolução humana, outra vez, a revolução, outra vez, porque a francesa já está lá perdida no tempo, outra vez, é, evidentemente, uma crise grandona dessas. É uma crise geral. e ela levou nem mais nem menos que anos para voltar a ter outra vez. Então, eu insisto que, até prova em contrário, deve-se juntar a esta visão alguma discussão sobre a forma internacional e a hegemonia. Isso é do curso do Cotinho. Eu estou invadindo ele, mas quero que não fique no espaço o curso do Cotinho. É que, por baixo do que ele está dizendo, tem tudo isso que estamos falando e continuaremos falando. Porque agora passaremos para os conceitos, depois passaremos para a ideologia, depois iremos para as tardias. Como agora vai ter os conceitos, depois a ideologia, eu quero parar aqui. Mas é claro, para mim, pelo menos é claro, que essa visão da economia mundial, coisa que o velho Barbas também percebeu, é uma coisa decisiva para entender o avanço e a súbita crise. Agora, alguém tem alguma dúvida, são dez para as seis, que querem tirar? Tira agora, não no corredor, por amor de Deus, que depois que eu sei do corredor, eu quero ir embora rapidinho para casa. Alguma dúvida, alguma questão pendente que eu possa levantar adiante? Na minha próxima aula que ainda faltam duas. Obrigada,